Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Informação no portal ecbaia.com diz que o árbitro pernambucano que apitou o Bavi é escalado para Inter versus Esquadrão de Aço, nosso querido Bahia. O árbitro é o Rodrigo José Pereira de Lima, ele tem 37 anos, está no quadro da FIFA há um ano, apitou o último Bavi, que inclusive o Rogério Senni fez críticas à arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, que está aí na imagem para você. Eu, sinceramente, particularmente, eu torço muito pela arbitragem brasileira, para que ela seja totalmente imparcial, sem erros. Vai acontecer, claro, um erro ou outro, mas o VAR está justamente para auxiliar a arbitragem. Tomara que o árbitro pernambucano possa fazer, sim, uma arbitragem sem nenhum tipo de problema e que vença o melhor. Rodrigo José Pereira de Lima tem um grande desafio que é fazer um bom jogo e justamente os outros árbitros dos outros jogos também, né? Em 2023, a arbitragem foi muito criticada, jogadores, comissão técnica, a instituição, os clubes, né? Em 2022 também, em 2021, o Bahia foi muito prejudicado em diversos jogos, que inclusive a CBF, em relatório, disse que de fato foi um erro da arbitragem. Então, tomara que em 2024, é evidente que haverá erros, mas tomara que haja uma diminuição desses erros, que não impacte no resultado dos jogos. Então, tomara que, assim como o Bahia, os outros clubes também não tenham nenhum prejuízo. Cabe a arbitragem brasileira dar respostas para justamente, tanto jogadores como comissão técnica e a própria torcida também, não ter tantas críticas assim à arbitragem, né? Então, o Esquadrão de Aço tem um jogo dificílimo contra a equipe do Internacional. A arbitragem já está escalada, o Esquadrão de Aço deverá divulgar a sua escalação uma hora antes do jogo, mas a equipe relacionada, que saiu bem um pouco antes, né? O Internacional terá desfalques e desfalques grandes. O Alan Patrick da vida, por exemplo, faz muita falta. Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Esquadrão de Aço vai estar estreando fora de casa em Porto Alegre, Arena Beira Rio contra o Internacional. Nós iremos fazer a transmissão, tá bom? Então, eu estarei com o meu querido Neto, meu querido Matheus Barbasso, meu querido Folha, meu querido Vitor Torres, na nossa network, transmissão simultânea, canal Sou Mais Bahia, canal SBTV e canal Wendel Meus Amigos. Então, eu conto com a participação de todos vocês para prestigiar o nosso trabalho, beleza? Estarei comentando junto com toda a galera do Sou Mais Bahia e o nosso querido Neto arrebentando e jogando duro na narração. Tá aí a informação? É sebaia.com, árbitro pernambucano, que apitou o Bavi, é escalado para a Inter versus Esquadrão de Aço. Bahia, Rodrigo José Pereira será o homem do apito. Um forte abraço a todos vocês. Valeu!